E saiu um estudo dizendo que a alegria também pode provocar doença no coração. Que frustrante, hein? Imagina agora o médico fala pra você, cara, você não tem doença no coração. Daí você fica feliz, então infarto e morre. Em tu, uma idosa foi presa com abortivos e estimulantes sexuais no sutiã. Eu não sei o que essa idosa é mais, sabe? Ousada ou otimista, não sei. Pra você ver como em tu, tudo é grande mesmo, né? A esperança dessa velha, por exemplo, era enorme. Agora, um peixe ganhou aparelho ortodôntico pra corrigir mordedura e comer direito. Tá vendo, Diguinho? Não sou só eu, ó. É o máximo que você tem pra mim, é isso? É o que você merece, o mínimo. Coloca aí foto do sorriso do peixe. Não, não. Eu achei, juro, falei, não vai vir essa. Põe a foto do sorriso do peixe de verdade. Olha isso. Um peixe com aparelho. Que tipo de bullying esse peixe deve sofrer no aquário? Olha lá o que eu uso o escroto na boca, hein? O bom é que um peixe... Põe a foto de novo do peixe com aparelho, olha isso. O bom é que um peixe com aparelho você não pesca com anzol, pesca com ímã. Você desce o ímã e tchim. Será que tem peixe com cario? Eu fico me perguntando, né? Porque geralmente eles lavam a boca às pós as refeições. Hum, essa foi péssima. Esse tipo de piada engrandece o programa, muito bom. Ué, se o peixe estiver em água doce, pode pegar cario no dente. Tá vendo?